Por falar em cantor, o cantor piauiense Eduardo Falcão, ele foi baleado na perna na noite desse sábado aqui na Avenida João XXIII, em frente a Havan, no bairro Santa Isabel, Zona Leste e Teresina. Você vai saber os detalhes e o motivo agora com ele. Gilson Dione, coloca aqui bebê, aqui meu amor, aqui meu bem, na tela do nosso MN 40 graus. A nossa equipe veio até a casa do Eduardo Falcão, ele que é cantor, também entregador. Eduardo, você passou por um momento difícil, no momento que você fazia a entrega ou retornava para casa, quando tudo aconteceu na Avenida João XXIII? Eu estava voltando para a minha casa, já era a última entrega, eu faço a entrega e ganho também o do produto. E eu sempre suajo nas minhas entregas porque os clientes sempre exigem a rapidez. Mas eu estava na velocidade da Avenida quando eu estava vindo e surgiu um carro preto que entrou na minha frente sem dar certo, sem dar nada. Quando eu fui para o acostamento, que eu olhei para o carro, o cara do volante baixou o vidro dele e me deu um tiro bem na minha perna. Bom, esse tiro acabou acertando o lado aqui na lateral, na lateral, da coxa, transfixou. E veio parar aqui, atravessando a minha coxa. Bom, Eduardo, você chegou a discutir com ele, o que você falou com ele ou ele falou com você? A gente teve uma discussãozinha de trânsito, mas nada de boca a boca. Só gestos? Só gestos e não tinha mais por que ele querer arrumar a briga comigo, até porque não tinha nem motivos. Agora, os entregadores, você também anda em alta velocidade? Sim, os clientes sempre exigem que o produto chegue logo, que é a mais rapidez possível. E a gente tenta dar o nosso melhor aí fazendo as entregas o mais possível, mas tomando o nosso cuidado também, cuidado com as pessoas que estão na rua. Mas, infelizmente, dessa vez não foi o esperado. É um acidente que a outra pessoa ia causar comigo, eu consegui me sair, buzinei pelo erro dele e acabei pagando o pato, levando um tiro. É, que poderia ser pior, né? Poderia ser pior, né? Os médicos falaram que se tivesse pegado um pouquinho mais pra cá, tinha andado em uma artéria que vai direto pro coração, que fica na perna esquerda e eu poderia até ter morrido. Bom, você faz isso também pra complementar a renda, ganhar uma grana, você além de entregador, também é músico, né? Sim, sou cantor, sou músico e eu faço isso, mas é pra mim ganhar minha renda extra, conseguir pagar as músicas, ajudar em um videoclipe, colocar uma gasolina pra fazer alguma gravação. Essa produção não é barata que você tá fazendo, inclusive um clipe agora. Não é barata. A gente tá fazendo nosso primeiro videoclipe com inteligência artificial do Nordeste, não foi barato e pra isso a gente precisa correr um pouco mais. E por quase, por pouco, tudo isso ia pro saco. Quando ele sacou, ele baixou o vidro do carro? Baixou o vidro do carro. E aí que ele apontou pra você, você chegou a dizer alguma coisa com ele? Não. Tipo, rapaz, vai fazer alguma coisa? Nada, eu só tentei. Na hora que eu olhei pra ele, que ele botou a arma assim, ficou mirando pra mim, eu pensei que ele não ia atirar. E aí eu, a minha, o que eu quis fazer ali foi tentar acelerar a moto pra sair dali. Mas quando eu acelerei, não sei como foi que aconteceu, ele atirou e ainda conseguiu pegar na minha perna. E agora o que você mais quer é que ele seja identificado? Que ele seja identificado, consiga as imagens lá, consiga pegar a placa dele, consiga chegar até o autor. Porque, como várias pessoas me falaram, isso aí poderia ter sido uma tentativa de homicídio. Poderia ter me matado. É, isso foi uma tentativa de homicídio, né? A artéria femoral é uma artéria que fica na coxa. Se esse tiro pega na artéria e ele não é socorrido imediatamente, não é nem a questão de ser socorrido imediatamente. Se ele estiver próximo de um hospital, ele ainda consegue socorro. Mas se estiver na distância, como era da Havan pra o HUT, certamente ele teria chegado morto no hospital de urgência. De Terezinha. Nasceu de novo, tenho que agradecer. E eu sempre digo, pra toda tragédia, fica uma lição. A lição é de que, se você, por exemplo, briga no trânsito, é esquentado no trânsito, discute. Pare de fazer isso. Porque o agressor, ele não tem absolutamente nada a perder. Você não sabe quem é que tem uma arma dentro do carro. E essa arma, ela pode ser fatal pra você, se for, se tiver esquentado, por exemplo. Zangado.